Aí eu vou ler um comentário pra você ver. Olha só como um brasileiro é trouxa, né? Eu printei esse comentário porque é o tipo do consumidor brasileiro. É o típico consumidor brasileiro. E olha o que ele se submete. Mano, estava esperando o valor anunciado pra comprar. Achava que viria muito acima... Enfim, eu vou tentar traduzir aqui. Achava que viria muito acima, mas não achei caro em relação às outras pequenas. Fiz uma pesquisa e achei muito altos os valores. Presta atenção. A FAN por R$19.500. A Honda Titan 160. Todos os motores de plástico, né? Titan 160 por R$21.500. Se é louco, muito alto. Olha a contradição. Aí no final ele fecha. Aí resolvi comprar a CB300F. Mesmo. Paguei R$25.250. Em placada. Em relação às outras menores, tá bom. Aí... Ai, meu Deus. É difícil, viu? É difícil. Pra mim é frustrante ler um comentário desse. É muito frustrante. Quer dizer que tá bom R$25.250 em placada pra você? Você se contradiz. Então é o típico brasileiro. Não sabe fazer conta. Não tem educação financeira. Ah, tio Chico, mais, mais, mais. A sociedade é o vilã. Sociedade vilã. As pessoas não têm acesso. E a educação. E lá, 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 lá. A educação, tudo bem. Mas acesso? Aqui é o acesso. Acesso. Eu tenho certeza que o rapaz, ele tem acesso. Ele acessa a internet. Ele acessa as redes sociais, Instagram, YouTube. Ele acessa. Mas a informação precisa pra poder entender qual a melhor forma dele aplicar o dinheiro ou se realmente tá caro, eu tenho certeza que não acessa. Então, a questão da... De quem é a culpa? Ou porque a culpa é do que não tem educação? Ou porque... Hoje a informação, ela tá disseminada, gente. Vocês acham que eu sei tudo isso que eu tento passar pra vocês porque eu sou o cara soda? Não, eu tô aprendendo constantemente. E eu aprendo com outras pessoas, com outros influenciadores, com outros produtores de conteúdo, porque eu estou constantemente buscando me informar. E eu tive uma boa educação. Mas não pense que eu fazia tudo certo. Assim como eu fiz consórcio, eu trouxa em reabilitação do jeito que eu sou. Quando eu chamo você aí que tá me assistindo que fez consórcio de trouxa, não é porque eu me acho melhor do que você, não. Você é um trouxa que fez consórcio, mas eu também sou. Porque eu fiz um consórcio em 2019. Eu sou um trouxa também. Então, o que eu quero dizer pra vocês é que nós estamos em constante aprendizado. O problema é quando a pessoa é burra e não quer aprender... Burra, a palavra é porque eu não uso mais deficiência cognitiva, porque tá errado. Agora eu vou chamar de burro. Jumento ou jumenta. Burro ou burra? Melhor falar assim. Tem gente que é burra, que não sabe se informar ou não quer. E aí prefere pagar R$25.250 e dizer que tá bom o preço. Porque um motor de plástico, R$160, custa R$20.000. Eu não entendo. Eu só posso achar que a pessoa dessa é burra mesmo. E eu tô aqui numa campanha forte, né, pra que os concessionários Honda vendam essa moto, a CB300F, no preço de pelo menos R$24.000. Que ainda tem gente com toda a razão dizendo que o Chico tá caro. R$24.000 tá caro. O certo é pagar o preço público sugerido. Eu te concordo. Mas eu também não quero deixar as pessoas sem ter a opção de comprar. Eu quero que as pessoas comprem a CB300F. Eu quero que as pessoas alcancem... Pô, a Honda lançou um produto bom? Legal. Eu não quero ficar dando a de... Do chatão, dizendo Honda não presta. Quero. Pô, vocês sabem que quando eu gosto de uma atitude de uma montadora, eu vou bater palma. E eu não quero agradar ninguém. Eu quero dar a minha opinião. Aliás, inscrito nenhum meu me pauta. Nenhum. Vocês todos irão nunca me pautar. Vocês vão poder me sugerir. Mas quem decide no final sou eu. Se todos os inscritos do canal disserem, você está errado. Se eu achar que eu tô errado, eu realmente eu vou... Ó galera, tô errado. Mas, não, você não deve apoiar a Honda. Mas se eu achar que eu devo apoiar a Honda, eu apoiarei. E dane-se. Dane-se. Eu estou apoiando a Honda. Em momento algum eu disse, não compre a moto, porque a moto é uma porcaria. Não. A moto é boa. Capada, mas é boa. A Honda Brasil botou um preço público sugerido, que a gente chama de preço de Cinderela, o PPS. Bom. Bom. O problema é quando chega na concessionária. E aí, o que que acontece? Nós precisamos nos unir e forçar com que essas concessionárias não pratiquem preços abusivos. E eu estou aqui fazendo conteúdo. Inclusive, muitos de vocês me cobram isso. Cá estou eu. Vocês acham que outros canais vão poder fazer isso? Não vão, galera. E está tudo certo. Entendam. Entendam. Por que que eu posso fazer isso? Porque eu já comprei briga com a Honda. Eu não tenho nada a perder. Então, eu não preciso da Honda. Eu não preciso do biscoito, porque eu tenho a minha capacidade para poder fazer um conteúdo independente. Agora, existem, não todos, tá? Existem canais que precisam para poder fazer a divulgação, para poder ter a boa relação. E existem canais que não querem confusão. E aí, eu digo dos meus amigos. Não querem confusão, porque querem ter uma boa convivência, querem ter a boa relação, porque precisam de informações. Está tudo certinho, gente. Então, eu peço que vocês tenham essa compreensão desses canais. Mesmo canal de alguns trouxas. Tem canal de trouxa, que é baba-ovo, mas ainda assim compreendam que eles precisam dessa boa relação. Então, vamos usar, pelo menos, o meu canal, para a gente poder levantar a bandeira e ter seu cacete nos concessionários. Mas, batendo palma para a Ronda do Brasil. A Ronda do Brasil fez o papel dela. Qual é o nosso papel com os concessionários? Não comprar. Se o preço estiver acima de R$ 24 mil, não comprem. Pô, tio Chico, mas aqui na minha região está R$ 22 mil, R$ 21 mil, R$ 22 mil, show de bola. Mas, quando a gente vai subindo aqui para o Nordeste, é R$ 28 mil, quando a gente vai lá para o Norte, R$ 30 mil, quando vai lá para o Sul, R$ 30 mil, está louco, galera. A galera de Santa Catarina está sofrendo. Igualzinho a galera do Maranhão. Os concessionários de Santa Catarina comeram bosta. Não caiam nessa conversa de que está barato. Não está barato, tá bom? Não cai igual esse rapazinho que escreveu isso. e se submete a pagar. Ninguém precisa da CB300F agora. Ninguém precisa. A moto de lançamento não existia essa moto antes. Você que está me assistindo, você não precisa, deixa lá. E outra coisa, como eu falei, quem garante que você que comprou por R$ 22 mil vai pagar R$ 22 mil daqui a 60 dias? Já existe concessionário dizendo, sabe o quê? Que daqui a um mês vai aumentar o ICMS no Estado. Olha o caô. Como a gente diz aqui, olha o migué. Aqui em Salvador a gente chama de migué. Quer dizer que você bota lá. E aí muita gente falando que nas letrinhas miúdas está lá escrito que esse preço pode ser alterado quando a moto chegar. Migué, miguezão. Quando você receber lá o anúncio, o vendedor. Olha, sua moto chegou, mas o preço aumentou. Então me devolve aí o dinheiro que eu não vou comprar. Vai em outra loja e compra qualquer outra moto, cara. Mas não compre. Porque se vocês comprarem nesse valor absurdo, a CB300F vai estourar o preço. E aí acabou toda aquela alegria, toda aquela... Todo o positivismo que a Honda do Brasil fez, baixando o preço, inclusive forçando todas as outras marcas a se movimentar. Acabou. Porque o consumidor é o culpado disso. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem muita gente que não vai entender. Eu não vou me cansar. É cansativo pra mim. Porque eu fico como doido. Eu fico como doido. É o doido. É o cara que tá brigando. Mas dessa vez eu não estou brigando com a Honda do Brasil, não. Dessa vez, não. Dessa vez eu estou apoiando a Honda do Brasil. Batendo palma. Show de bola. Moto capada, mas é boa. Legal. Inovou. Fez uma parada diferente. É melhor do que a FZ25. Botou um preço legal. O problema são os concessionários. E pior de tudo é o consumidor. Então, vocês junto comigo, espalhem. Espalhem a informação. Quando o cara diz, ah, eu vou pagar porque FZ25 tá bom, vai aumentar. Não compre, velho. Não compre. E outra coisa. Em todos os vídeos, se vocês perceberem, todos os vídeos que eu lancei, eu deixei na descrição a jurisprudência pra cada um de vocês mandar pro advogado de vocês, caso o concessionário se negue a vender. Se vocês moram numa cidade e o concessionário da sua cidade se negar a vender, eu botei a jurisprudência ali. Se o concessionário diz, ah, aí você vai pra uma outra cidade, desculpa. Se você vai pra uma outra cidade e o concessionário da outra cidade, não, não posso te vender porque você não é daqui da cidade. Você entra em contato com o seu advogado. Se quiser, você pode até ligar pra polícia. Ou você vai e denuncia no PROCON e no Reclame Aqui. E eu coloquei a jurisprudência pra você mandar pro seu advogado, pro seu advogado entrar com ação contra esse concessionário, porque ele não pode deixar de te vender. Não existe lei que lhe proíba comprar em qualquer lugar do Brasil. Não existe essa lei. Então eu coloquei em todos os vídeos a jurisprudência. É só mandar pro seu advogado. Ah, eu não tenho advogado, tio Chico. Vai no Juizado Especial. O Juizado Especial vai te orientar. Mas sem o seu direito da lei, você não vai ficar. O problema é que as pessoas não sabem os seus direitos. Correr atrás dos seus direitos. Então nenhum concessionário no Brasil pode te negar a venda. Outra coisa que eu tô vendo também, muita gente tá falando. Ah, tio Chico, aqui a concessionária não vende a vista. Só vende no consórcio. É crime? Não pode. Não pode negar a venda. Ela não pode só praticar um modelo de venda. Se você quiser comprar a vista, é seu direito. Concessionária não pode só vender uma prática. Não pode só fazer uma prática de venda no consórcio. Até porque consórcio é pra trouxa. E eu tô vendo muito isso. E o concessionário faz porque as pessoas não têm a informação. Então eu peço pra você que tá me assistindo. Eu vou deixar de novo aqui na descrição. Vou colocar na descrição. Dissemine. Vai disseminando. Até o momento que as pessoas sabem. Oh, pô, tio Chico colocou uma jurisprudência. O que é jurisprudência? Vai no Google e coloca jurisprudência, misera. E aí, tio Chico botou a jurisprudência pra eu mandar pro meu advogado pra ele entrar com a ação contra o concessionário que não quis me vender. Ou o concessionário também que só quis me vender o consórcio. O meu advogado vai entrar com a ação contra essa concessionária. Porque na hora que ele receber a notificação do advogado, extrajudicial, ele vai te vender. Na hora. O problema é que as pessoas não sabem os seus direitos. não pague mais de 24 mil reais. Onde quer que você esteja no Brasil. Ah, mas aqui só tá 28. Não compre. É simples. Não compre. Não faça como esse amiguinho que diz que tá barato. 25.250 em placada tá barato. Não, não tá. Não tá. Porque só nisso aí tem 5 mil reais de ágio. 5 mil reais de ágio. Tá. Que seja 4, 5 mil reais. Não pague. Não pague. É difícil. Mas eu não vou me cansar, não. É cansativo. Mas eu não vou me cansar, não. Mas eu não vou me cansar, não. Mas eu não vou me cansar, não. Mas eu não vou me cansar. 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 Mas eu não vou me cansar.